Vamos falar um pouquinho mais desse termo do maquiavélico. Porque hoje é uma coisa ruim. Ah, esse cara é maquiavélico. Parece que ele é ruim, né? Porque como ele escreveu esse manual aqui político, onde é mais ou menos um seja bonzinho quando te convém e seja mal quando for preciso, sabe? Ele mantém uma dualidade ali do bom e do mal, só que quando convém. O foco dele é fazer manutenção do poder. O príncipe tem que estar no poder. Aí, obviamente, que pra ele se manter no poder, ele precisa fazer concessões pro povo, fazer melhorias pro povo. Só que, na verdade, o maior objetivo do maquiavélico era com que o príncipe ficasse no poder por um longo tempo. Disfarçado de senso comum, de senso comum, sabe? Caramba, paralelos existem, será? E...